Brasileiros em Portugal, onde morar? Olá, você está pensando em se mudar para Portugal? Ótimo! Mas antes de fazer as malas, é importante ter em mente que a busca por moradia pode ser um desafio, especialmente para os brasileiros. Nesse vídeo, vamos explorar os principais obstáculos que você pode enfrentar e te apresentar soluções eficazes para encontrar o seu lar ideal em terras portuguesas. Encontrar um imóvel com preço acessível em Portugal, principalmente nas grandes cidades, pode ser um grande desafio. A alta competitividade do mercado, impulsionada pela demanda crescente e oferta limitada, torna a busca árdua e frustrante. Imagine mudar-se para Lisboa ou para o Porto e encontrar um apartamento com valor que cabe no seu orçamento. A tarefa pode ser difícil, especialmente se você busca um imóvel no centro da cidade. Os preços dos imóveis nas grandes cidades portuguesas têm subido consideravelmente nos últimos anos, o que torna a compra de um imóvel um sonho distante para muitos brasileiros. A exigência do fiador local, que atue como garantia em caso de inadimplência do inquilino, é um obstáculo comum para os recém-chegados sem rede de contatos no país. Essa prática, embora legal, limita as opções para quem não possui um fiador. Exemplos. Imagine encontrar um imóvel ideal, mas não ter um fiador português para garantir o contrato de arrendamento. Isso pode frustrar os seus planos de mudança. A falta de um fiador pode te levar a buscar por imóveis em áreas menos desejadas ou com condições menos favoráveis, ou com necessidade de pagar mais calções e rendas adiantadas. Prepare-se para desembolsar quantias consideráveis antes de se mudar. A lei portuguesa permite que os senhorios solicitem até três meses de renda como calção, garantia contra danos ao imóvel, e dois meses de renda adiantada. Essa prática, embora legal, exige um investimento alto, que pode ser um desafio para muitos. Imagine ter que pagar cinco meses de renda de entrada para alugar um apartamento em Lisboa. Essa quantia pode ser um obstáculo para muitos brasileiros. O valor da calção e das rendas adiantadas pode ser ainda maior em áreas de alta demanda, como os centros históricos das cidades. Falta de familiaridade com o mercado. As regras do mercado imobiliário português podem ser diferentes do que você está habituado. Ao contrário do Brasil, a maioria dos senhorios não utiliza imobiliárias para divulgar seus imóveis. Divulga seus imóveis em cafés, anúncios nas ruas ou através do boca a boca. Essa falta de familiaridade exige pesquisa e persistência para encontrar as melhores ofertas. Imagine não saber como encontrar um imóvel para alugar em Portugal e ter que começar do zero a sua pesquisa. Isso pode tomar tempo e te levar a perder boas oportunidades. A falta de conhecimento do mercado pode te deixar vulnerável à exploração por parte de alguns senhorios. Risco de exploração. Alguns senhorios podem aproveitar da falta do conhecimento dos inquilinos sobre as leis e costumes locais, cobrando valores abusivos ou exigindo condições injustas. É importante estar atento e se informar sobre seus direitos como inquilino para evitar ser explorado. Imagine pagar um valor exorbitante de aluguel por um imóvel em más condições, simplesmente por não conhecer seus direitos como inquilino. Assinar um contrato de arredamento com cláusulas abusivas pode te colocar em uma situação desfavorável. Soluções para encontrar o seu lar. Planejamento e pesquisa. A pesquisa online. Utilize plataformas como o Idealista e o Imo Virtual para ter uma ideia dos preços e opções disponíveis. Mas lembre-se que os melhores imóveis raramente estão online. Exemplo. Use filtros de pesquisa para encontrar imóveis que se encaixem no seu orçamento e nas suas necessidades. Pesquise em diferentes bairros da cidade para encontrar o local ideal para você. Agências e pessoas especializadas. Contratar uma agência especializada em atender brasileiros pode facilitar a busca, mas esteja ciente dos custos adicionais do serviço. Agências especializadas podem te ajudar a encontrar imóveis que se encaixam no seu perfil e te auxiliar na negociação do contrato de arrendamento. Alternativas. Explore opções como o co-living, suplocação ou aluguel por temporada. Uniplaces. Para ter mais flexibilidade enquanto busca um imóvel definitivo. Exemplos. O co-living pode ser uma ótima opção para quem busca conhecer pessoas novas e reduzir os custos da moradia. Arrendar por alguns meses através do site Uniplaces pode lhe trazer um tempo exato para encontrar o imóvel e o local ideal para você. Proatividade. Proatividade. Vá pessoalmente conversar com os comerciantes e moradores do bairro que você deseja morar. Essa é uma forma eficaz de encontrar imóveis que não estão anunciados online e de se conectar com a comunidade local. Converse com os donos de lojas e cafés para saber se há algum imóvel disponível para alugar no bairro. Participe de eventos e atividades locais para conhecer pessoas e se conectar com a comunidade. Comunicação clara. Seja honesto e transparente com o senhorio sobre suas condições e necessidades, criando uma relação de confiança que facilite a negociação. Exemplos. Apresente seus documentos e comprovantes de renda para demonstrar que você tem capacidade de pagamento. Explique suas necessidades e expectativas ao senhorio. Isso pode ajudar na clareza em relação ao imóvel que você está procurando. Tenha em mão sua declaração de imposto de renda, comprovantes de renda e outros documentos que demonstrem a sua capacidade de pagamento para aumentar as suas chances de ser aprovado. Exemplo. Obtenha um número de contribuinte português para realizar o contrato de arrendamento, o NIF. Negociação. Embora a lei defina os valores máximos da calção e de rendas adiantadas, é possível negociar com o senhorio a redução desses valores. Apresentar um histórico de bom pagador, fiador sólido ou outros documentos que demonstrem a sua confiabilidade pode aumentar suas chances de sucesso na negociação. Exemplos. Negocie o valor da calção e das rendas adiantadas com base na sua renda e histórico de bom pagador. Se não tiver fiador, ofereça o máximo de calções e rendas previstas na lei. Cinco rendas. Considerações importantes. O mercado imobiliário português está em constante mudança. Portanto, é importante se manter atualizado sobre as últimas tendências e os preços praticados. A busca por um imóvel pode ser um processo demorado e frustrante. Portanto, é importante ter paciência e persistência. É essencial ter um planejamento financeiro sólido antes de se mudar para Portugal, considerando os custos de moradia, alimentação, transportes e outros. Parabéns por chegar até aqui. Nesse vídeo, exploramos os desafios e as soluções para encontrar um lar aqui em Portugal. É importante ter em mente que a procura de uma moradia pode ser um processo desafiador. Mas, com planejamento, pesquisa e persistência, você encontrará o local ideal para construir a sua nova vida. E para lhe ajudar nesse processo, nós podemos lhe oferecer mais de 50 vídeos sobre conselhos aqui de Portugal que falam sobre como é morar, os custos de morar naquela cidade, as vantagens e as desvantagens de cada um desses 50 conselhos. Tenho também um curso de preparação online. O curso aborda todos os aspectos da mudança. São 11 módulos com mais de 50 tópicos lhe ajudando a lhe preparar para vir morar aqui em Portugal. Acesse o nosso site para saber maiores informações. O link eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Agradeço muito você ter assistido esse vídeo e desejo muito sucesso na sua jornada de mudança aqui para a Europa. Se você não é inscrito no canal ainda, não esqueça de fazer a inscrição, deixar o seu like e talvez, se você quiser, pode se tornar membro também aqui no canal Kiss na Europa. Vou deixar agora dois outros vídeos que falo sobre conselhos aqui de Portugal. Um grande abraço e até a próxima!